Livro de Jó, amados irmãos, 2, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, Pele por pele, tudo quanto o homem tem, darás pela sua vida. E estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemar de ti. E disse ao Senhor Satanás, Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Aqui você vê, amado, o quanto como eu sempre falo na minha pregação, na minha palavra. Minha palavra tem poder, tem autoridade. Satanás é sujo. Satanás ainda não compreendeu que a riqueza de Jó não era seus bens, não era sua família, não era gado, não era ovelha, não era jumento, não era boas, era a fé que ele tinha no Senhor Jesus. E o Senhor, e o Satanás tenta, o Senhor mais uma vez, que quer agora, dessa vez, não se convenceu ainda, tenta roubar a alma do Jó, a sua fé. E fala, pele por pele, osso por osso. Satanás achando, amados irmãos, que tocando na pele do Jó, tocando no seu corpo, Jó ia pecar contra o Senhor. E não, a fé do Jó é inabalável, amados irmãos. E então saiu Satanás da presença do Senhor, da presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Vê a situação, amados irmãos. E mesmo assim, Jó não pecou e glorificou o nome do Senhor. Glória a Deus, amados irmãos. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, e assentou-se no meio da cinza. E então sua mulher lhe disse, ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Olha só, amados. Para você ver que a mulher do Jó, a esposa do Jó, não tinha fé como a Jó tinha. Ela não estava sofrendo aquelas enfermidades, aquela chaga maligna que Jó estava sentindo na pele. Mas só de ela ver a situação de Jó, a fé dela era tão fraca, que ela blasfemou contra o Senhor. Falou para Jó que retesse aquele Deus, amaldiçoasse aquele Deus, e depois Jó morresse, amados irmãos. Mas Jó era fiel ao Senhor, varão temente, homem de Deus, homem de palavra, de fé, um homem abençoado por Deus, amados irmãos. Mas ele lhe disse, Como fala a qualquer doida, assim fala tu, recebemos o bem de Deus, e não receberemos o mal? E tudo isto não pecou Jó com seus lábios, e ouvindo, pois, três amigos de Jó, todos esses mal que tinha vindo sobre ele. E vieram cada um dos seus lugares, Efraes, e Ternamita, e Braudade, e Açuita, e Zofa. Aqui, amados, você vê que Jó não pecou, amados irmãos, glorificou o nome do Senhor, mesmo com Satanás, tendo ferido ele de chagas. E o Senhor, falando os resumos finais, e o Senhor abençoou o Jó, amado. E tudo que o Jó tinha, que perdeu, que o Satanás tirou, claro, com a permissão de Deus, o Senhor restituiu. Filho, filhas, bem, o Senhor multiplicou tudo que o Jó perdeu, amado, em dobro, dez vezes a mais do que o Jó perdeu. Então, eu quero te dizer, com essa palavra, não temas, permaneça firme, diante da graça do Senhor, porque hoje o Satanás, pode ter tirado, teu carro, tua casa, tirado teu casamento, tirado tua paz, tentar tirar tua paz, mas eu quero te dizer, que permaneça firme, na graça do Senhor. Que o Senhor Jesus, amados irmãos, irá restituir, tudo aquilo que tu perdeu, e dará em dobro, em glória, em virtude e em vitória, e que o nome do Senhor seja louvado. Glória a Deus.